E aí molecada, beleza? Aí estou com vocês com mais um vídeo em Novaquim de FIA 5, hoje para trazer para vocês dinheiro ilimitado depois do patch 1.15 Eu estou com uma galeria que vai me ajudar a fazer o glitch aí, dá um salve aí, se apresenta aí galerinha É isso aí galerinha, então, vamos para o glitch, tem que pegar o carro de vocês, tanto faz, tem que estar dentro da garagem de vocês, resumindo Vamos que vamos aqui Sobe para dentro da garagem Aí chegando na garagem de vocês, aí vocês mudam Para entrar dentro do carro de vocês lá para passageiro Está vendo? Passageiro E fala para o seu amigo tocar a campainha da sua garagem Tipo, ele não pode tocar a campainha do apartamento e depois descer E às vezes acaba dando errado o glitch Vem pela garagem ele mesmo, aí toca a campainha, aí espera ele entrar na garagem Olha lá, ele toca a campainha Vocês vão lá, autoriza a entrada do seu amigo na garagem Aí o que vocês vão fazer? Vou até o carro que vocês vão querer duplicar, tanto faz o carro, pode ser o super carro, qualquer carro pode duplicar Você entra no carro Falar para o seu amigo entrar no carro, aí eu vou deixar aí também no conteúdo do vídeo A imagem que ele está vendo, que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que ir lá e mudar para o modo história, seu amigo Aí a gente dá um toque avisando que ele mudou para o modo história, aí você sai da garagem Lá, saindo na garagem Depois de sair da garagem, você vai dar uma voltinha aí, ó, de leve Dá só uma voltinha aí na rua mesmo assim, ó, bem curtinha E já volta E seu amigo não sai daquela tela, ele fica lá parado, vou mudar de personagem, vai perguntar se quer mudar Ele só fica ali, não seleciona nem a bola nem o X, só esperar Aí beleza, aí você sai do seu carro Vai lá para mudar a posição dos veículos E você vai trocar o seu carro que você quer duplicar por um Elégio RH8 Que é de graça lá para você comprar Lembrando que esse carro é de graça quando você faz a inscrição lá no Social Club Que é o site da Rockstar lá Beleza? Aí você entra no carro de novo Se você ouvir no duplicado, você tem que entrar no carro que seu amigo está dentro O carro que você usou para fazer o glitch E sai daí na garagem O seu amigo continua lá na tela, vocês estão vendo, né? Aí vocês vão lá Eu vou deixar esse videozinho rolando também no meio do vídeo aí Que é eu como passageiro Acabei gravando aí para vocês dar uma olhada como seria a câmera do passageiro Aí vocês vão indo de boinha até a Los Santos mais próxima Lembrando que você não precisa fazer nessa garagem que eu fiz, você pode fazer nas ruas também, tá? Vou até a Los Santos lá E seu amigo continua Com a visão Descer aqui Opa, vira de boinha Aê Vira aqui Uma barbeiragem Aí chegando aqui, galerinha É só você vender o carro de vocês Ela chegou Esse carro vale bastante Eu não fiz nada nesse carro Eu peguei esse carro na rua Só para vocês que qualquer carro vale Pode fazer o glitch, né? Funciona Vocês viram que ele vale bastante, cara E eu não modifiquei praticamente nada nele Aí você vai sair da garagem É... aí nisso Que você vai avisar para o seu amigo que você saiu da garagem E você fala para ele cometer suicídio Para ele ficar todo um bugado atrás dele, tá vendo? Ele vai ter que cometer o suicídio Beleza, galerinha? Esse aí foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, dá aquele like favorito Valeu Falows Fui!